Meus amigos, vamos para mais uma aula de sistemas robóticos, robótica industrial. Hoje vamos estudar alguns sistemas de acionamento. Então, os sistemas de acionamento, eles são divididos basicamente em elétricos, pneumáticos e hidráulicos. Dentro dos dispositivos elétricos, nós temos basicamente os motores. Os motores, eles são dispositivos rotativos que transformam a electricidade em energia elétrica e energia mecânica. E aí, através da rotação, é possível se obter movimentos lineares. Já quando se trata de fluidos como ar ou hidráulicos, ou fluidos hidráulicos como óleo, por exemplo, nós podemos conseguir o movimento lineal rotativo dependendo do mecanismo mecânico de conversão utilizado. Então, aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, aqui nós temos um motor elétrico, nós temos um dispositivo aqui, linear, que transforma um fluido entrando linearmente em uma câmera, transforma isso em rotação para uma engrenagem. E nós temos dispositivos rotativos hidráulicos. Dentro dos acionamentos hidráulicos, os principais componentes são motor, cilindro, bomba de óleo, válvula e tanque de óleo. Então, todo dispositivo hidráulico vai ter que ser composto por essas partes. Você vai ter que ter o tanque, você vai ter que ter a bomba. Qual é a função da bomba? É fazer a pressurização do óleo. E aí você vai ter o cilindro, vai ter válvula de controle para a entrada e saída do fluido, para fazer o movimento desejado, tá certo? E aí, com essa aplicação da entrada e saída do fluido, você vai utilizar isso aí em algum atuador que pode ser tanto rotativo quanto linear. Então, aqui, por exemplo, nós temos um exemplo aqui, um motor, um motor de palhetas. Onde vocês podem ver aqui a entrada, o fluido vai circular aqui no motor e vai sair aqui na saída, tá certo? A representação dele será essa daqui do lado, tá? Então, como vocês podem ver, isso aqui vai causar rotação no eixo. Aqui nós temos aqui outro dispositivo, tá? Outro dispositivo similar ao anterior. E aqui é o exemplo dele fechado, né? Então, você vai ver a entrada de fluido. Geralmente, nós temos a entrada e saída de fluido, tá? Aqui é um exemplo de um dispositivo hidráulico linear, né? Um atuador linear. Como vocês podem ver, nós temos aqui controle feito por solenoides. Controle feito por solenoides. Por solenoides. Então, o fluido entrando nessa câmera, ele movimenta para um lado e entrando na outra câmera, movimenta para o outro, né? Nos dois sentidos, nós temos que ter o circuito de retenção, o circuito de exaustão, certo? Já quanto aos acionamentos elétricos, os acionadores elétricos mais comuns em uso dos robôs são motor de corrente contínua, servo motor e motor de passo, tá? Então, esses são os dispositivos, os motores elétricos mais utilizados em robôs. Existem alguns robôs que utilizam motores AC, existem, tá? Existem, mas esses daqui são os mais comuns, por quê? Porque eles têm uma maior precisão do que os motores AC. Então, quando se trata de utilização de motores elétricos, o que nós queremos ter é precisão, tá certo? Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui um motor no qual nós vemos aqui um dispositivo chamado de estator e dentro nós temos o rotor. Uma corrente elétrica é aplicada nessas bobinas do estator de forma a gerar um campo magnético rotativo. Esse campo magnético rotativo gerado pelo estator, pela corrente elétrica que circula o estator, entra em ação conjuntamente com o rotor, tá? Então, esse campo elétrico vai gerar uma força de um torque rotativo no rotor, tá certo? Dessa forma, nós temos aqui o funcionamento do motor elétrico. Então, o motor DC, ele tem ali o controle, o trocar a rotação do motor, por exemplo, é simples, tá certo? Não, AC também é simples, mas a ideia principal de usar o motor DC é a precisão, tá? Precisão, diminuir perdas com inércia. Então, como vocês podem ver, aqui, nós temos aqui um motor trifásico, tá? Então, aqui, é o que chamamos de motor sem escova, tá certo? Sem escova. Nós temos um motor com escova e sem escova, né? Qual seria o motor com escova? Seria aquele em que o contato do estator, o contato do rotor, tá? Com a corrente elétrica é feita através de escovas, tá? Isso daí produz um campo conjuntamente com o campo do estator e gera um movimento de rotação. Porém, é possível fazer sem essas escovas, tá? Então, nós temos os motor BRDC. Esses daqui são muito utilizados em robôs que não precisam levantar muita carga, tá certo? Devido a sua precisão e o seu controle. É possível controlá-los através de sinais digitais, tá? Você vai mandar sinais digitais, pulsos, em forma de pulsos, né? Esses pulsos vão controlar a ligação dos ímãs, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui dois polos, né? E seis slots. Então, esses polos podem se movimentar em duas, né? Pode estar nessa posição, pode estar nessa posição azul, pode estar nessa posição do rosa. Mas, se você acionar o amarelo e o azul, ele pode estar nessa posição também, tá? Se você acionar o azul e o rosa, ele pode estar nessa posição, ou seja, seis slots, seis posições. Seis posições. E aí, se nós aumentarmos o número de polos, por exemplo, botarmos o rotor com quatro polos, né? Quatro polos, ou seja, dois norte e dois sul, nós podemos, com esse mesmo estator, nós podemos gerar... Nós podemos gerar nove pontos diferentes. Então, tá aqui o funcionamento desse motor de passo, tá? Que o motor de passo, nada mais é que o motor sem escova também. Então, observe como ele tá funcionando. Aqui, nós temos aqui a codificação binária, tá? Então, esse sinal binário, ele é enviado para o motor e, através de um drive, ele consegue interpretar esse sinal e mandar uma posição de ligação para as bobinas, tá certo? Dessa forma, nós temos o movimento do rotor para uma determinada posição desejada. Então, aqui, como vocês podem ver, aqui o motor real aqui é aberto, né? Ele é semelhante ao esquema mostrado, tá? Algumas aplicações nesse motor de passo, ele vai ser rotação em sentido horário, anti-horário, variações incrementais de precisão angular, repetição de movimentos bastante exatas, ou seja, quando eu tô falando de precisão, tá? E aí, ele tem baixo torque, né? Baixo torque, ou seja, a força com que ele consegue movimentar as juntas é pequena, né? Ele tem um torque de sustentação a velocidade zero, ou seja, a uma velocidade baixa, você consegue baixar um pouquinho a velocidade para aumentar o torque, tá? Então, mas ele consegue manter constante aquele torque. Ele tem uma possibilidade muito grande de manter constante. E essa possibilidade de controle digital, que é muito interessante para quem trabalha com microcontroladores e entre outros. E aí, nós temos o servomotor. O servomotor nada mais é que um motor de passo. Na verdade, ele foi concebido utilizando, assim, um motor de passo. E também utilizando mecanismos mecânicos, tá? Chamados de redutores para aumentar o torque, diminuindo a velocidade do motor. Então, ele pega um motor DC que tem uma velocidade alta e um torque pequeno e através desses redutores desses redutores, você diminui essa velocidade diminui essa velocidade e aumenta o torque. Geralmente, eles... Hoje em dia já existem servomotores somente elétricos, né? Mas ele... A concepção deles no começo foi dessa forma e é muito utilizado. Por exemplo, aqui você tem um exemplozinho aqui de uma junta robótica, tá certo? de um braço robótico com um servomotores para controle e aqui ao lado nós temos o GIF mostrando como que são esses redutores. Ou seja, você tem ali diminuição da velocidade da velocidade de rotação do motor, né? Ou seja, o motor gira com uma velocidade maior do que a arte, tá? Porém, você vai ter um aumento de torque. E geralmente, esses servomotores eles são programados a girar em direções ali em torno de 180 graus, tá? Então, eles não fazem... não são projetados para ficar fazendo o giro completo. Então, eles são programados para fazer esse tipo de movimento. Por isso, eles são muito utilizados em articulações de braços robóticos. Aqui nós temos o modo PWM, né? Que é o módulo PWM responsável por controlar vários servomotores. Então, o modo PWM você pode enviar um comando serial serial para ele e através desse comando serial ele vai controlar vários motores, né? Você não precisa ligar cada motor em um drive do Arduino, tá certo? Fazer um... em cada motor você vai ligar um drive para ligar o Arduino e controlar pelo Arduino. Se você não tiver portas suficientes para controlar todos os servomotores você pode usar o módulo PWM. Aqui é um kitzinho que vende aí no Mercado Livre. Se você quiser dar uma olhada, tá? Eu já tive um desse já ali, ele é legalzinho para treinar. Não é caro, né? Então, ele vem aqui por exemplo tem as articulações, né? Tem um servomotor para controle do punho e tem dois servomotores aqui para controle do movimento do braço. E aí a gente tem uma relação de custo versus capacidade de carga, né? Ou seja, o hidráulico ele começa com custo elevado e depois mantém constante. então, para você fazer um sistema hidráulico você mantém ali um crescimento baixo dependendo da capacidade de carga. Então, o sistema hidráulico ele vai ser utilizado quando você quer uma carga de capacidade alta, tá? Então, você vai utilizar um sistema hidráulico. Já o elétrico o custo vai aumentando quase que linearmente com a capacidade de carga, tá? Então, quanto maior a capacidade de carga você desejar maior vai ser o custo utilizando elétrico. então, quanto maior a capacidade de carga você vai correr para sistemas hidráulicos. Se a capacidade de carga for baixa você pode correr para sistemas elétricos, né? Um exemplo disso você pode ver aquele caminhão-mul aqui trator retroescavadeira então, qual é o que faz o movimento dos braços daqueles braços? são dispositivos acionadores hidráulicos, tá? Devido a capacidade muito alta fazer aquilo ali de forma elétrica seria um pouco mais caro. Acionadores pneumáticos então, são semelhantes ao hidráulicos a diferença é que o fluido é o ar. O ar ele é muito compressível, né? Ou seja quando aplica-se uma pressão no ar ele comprime muito para transmitir a força aplicada para outra ponta, né? Dessa forma a gente vai ter uma diminuição da precisão quando a gente compara fluidos ar e fluido hidráulico tá certo? Então, você vai usar ali em dispositivos que não precisa de tanta força ou que não precisa de tanta precisão, né? Você vai usar não precisa ali de um controle de velocidade por exemplo se você quer uma arte que ela tenha uma velocidade controlada então, você vai optar pelo fluido hidráulico tá certo? Se você quer uma arte que ela só faça abrir e fechar então, você vai optar pelo pneumático devido a diminuição dos custos de manutenção nos sistemas pneumáticos E agora aqui nós temos um gráfico de precisão versus capacidade de carga onde você pode ver que quanto maior a capacidade de carga né? maior capacidade de carga mais você tem que ir pro lado do hidráulico né? mais você tem que ir pro lado do hidráulico só que a precisão diminui tá certo? a precisão diminui então se você não precisa de muita precisão você pode ir tanto pra hidráulico quanto pneumático se você precisa de capacidade de carga baixa de precisão de carga alta você vai pro hidráulico se você tem uma capacidade de carga baixa e precisão baixa você vai para o pneumático Porque o custo, o preço é baixo O preço é baixo E a manutenção também O custo da manutenção também é muito baixo Já se você precisa de uma precisão alta Mas não precisa de tanta capacidade de carga Você vai correr para o sistema de acionamento elétrico Então com isso ficamos por aqui Um forte abraço e bons estudos Obrigado